Olá, pitucas! Aqui é a Pitu do Roqueira Verdosa e hoje a gente tá aqui pra conversar um pouquinho sobre alargador e vou ensinar pra vocês como alargar a orelha em casa com responsabilidade, pra sua mãe não ficar louca e provar pra ela que tem como fazer sem agredir o corpo, tudo com limite, então conversa com ela se você for de menor e quer alargar a orelha mostra pra ela esse vídeo, e se você é mãe e seu filho também tá querendo alargar a orelha mostra esse vídeo pra ele não sair fazendo merda por aí, fazendo um bando de doideira que pode causar risco à saúde dele tá bom? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho do que eu vou falar aqui agora Olá, pitucas! Pitu tá de volta aí hoje pra bater um papo sobre como eu alarguei a orelha, como é que eu fiz isso em casa se é possível fazer isso em casa sem correr o risco de inflamar, então vou contar tudo pra vocês como é que eu fiz qual é a melhor maneira de se fazer em casa, sem correr risco nenhum e a luz de vez em quando vai mudar, porque afinal eu estou gravando de sol, às vezes quando passa uma nuvem então vocês vão entender, né? Então vamos lá, eu vou explicar tudinho pra vocês agora eu vou contar um pouquinho pra vocês da minha história, como eu resolvi alargar a orelha e por que que eu resolvi alargar a orelha? Bem, pra começar eu usava muito brincão, brincão grandão, enorme, pesadão isso é brincão é grandão, né? mas era exagerado mesmo, eu cheguei a usar brincos que vinham aqui, ó e isso acabava pesando a minha orelha e com o tempo foi rasgando o meu furo meu primeiro furo foi rasgando por causa disso e aí ficou muito feio usar brinco, porque os brincos ficavam assim, ó, torto ou pra cá, ou pra cá, não ficava legal, ficava horroroso e eu não gostava estão vendo na televisão uma reportagem sobre a cabeça dos famosos o que está fazendo a cabeça dos famosos? era sobre piercing e estava explicando que vinha lá dos índios e tal que era uma prática indígena e que deixava com um aspecto sujo, né? a imagem, algumas pessoas achavam que aquilo era horrível que era uma agressão ao corpo, que era coisa de vagabundo e acabou o que? geralmente não podiam ficar muito grande porque os famosos estavam colocando piercing de nariz alguns alargadores da orelha, não todos, mas alguns alargadores da orelha e aí eu vi o alargador eu já tinha piercing, tá, gente? mas eu não sabia do conhecimento do alargador eu não sabia que existia no mercado e aí eu vi o alargador e comecei a correr atrás do alargador pra usar, né, o mais fininho na orelha e disfarçar aquele rádico que eu tinha e ia continuar sendo um brinco e um brinco diferente da maneira que eu gostava mas não era uma coisa tão comum mas eu achei o Aspiral tá? é o mais indicado pra você alargar a orelha é o Aspiral eu vou mostrar pra vocês agora o que é o alargador em Aspiral o piercing em Aspiral é esse aqui, ó ele é bem fininho na ponta e bem grossinho no final ele é indicado pra você alargar a orelha mesmo e como é que você faz pra usar isso aqui pra largar a orelha não tem mistério vou tirar isso aqui que eu tô usando pra explicar a vocês você vai pegar essa pontinha aqui, ó e vai encaixar no seu furinho eu vou demonstrar aqui porque ele já tá largado e eu não pretendo alargar essa daqui e vai encostar aqui assim, ó quando você encostar você vai empurrar até onde der até onde a sua orelha aguentar quando você sentir tipo uma pisgadinha bem fininha você pá aí você pode colocar uma borrachinha uma borrachinha mesmo você pode colocar um esparadapos ou até mesmo um elástico pegar aqueles elásticos de cabelo e amarrar e deixa ali aí quando você for tomar banho você pega o sabonete ou uma pomadazinha e passa na parte de trás e aqui, ó e aí você faz esse movimento aqui, ó circular esse aqui, ó com a orelha e vai empurrando ao tempo que você fez isso até você sentir de novo aquela pontadazinha aí você pá toda vez que você fizer banho toda vez que você tomar banho você faz esse procedimento que vai alargar a orelha com o tempo vai ser paciente com calma, calma nada muito agressivo ao corpo e quando acabar quando esse aqui chegar até o final você pode ir lá na loja e comprar um outro mais... do mesmo modelo só que gordinho um pouco mais gordinho aí você vai fazer a mesma coisa você vai tirar esse aqui e vai colocar esse aqui e vai colocar esse aqui da mesma maneira você vai passar até onde ele der passou sabonete ou pomada no banho faz massagem pra pele relaxar e aí você vai empurrando tá? vem o procedimento aos pouquinhos até chegar onde você quer que fique no meu caso o meu furo é esse tamanho aqui mesmo certinho sem tirar e limpor tá? é esse tamanho mesmo e eu uso esse alargador aqui tá? o modelinho de caveira que fui eu que fiz falando da higiene agora é muito fácil a higiene desse pincel espiral como ele é de acrílico não pode usar álcool nem pensa usar álcool ou água quente que não vai dar certo vai danificar sua bijuteria sua joia como você quiser chamar mas vai danificar o seu pincel e aí você vai ter que jogar ele fora tá? então o que você vai fazer? você vai lavar com água e sabão e vai aplicar água oxigenada então você vai aplicar água oxigenada aqui assim ó você pode borrifar tá? e também pode aproveitar essa água oxigenada o meu coloco nesse borrifador aqui é um prático de higiene de perfume que eu lavei bem e coloquei ela e você vai borrifar na orelha depois toda vez que você fizer esse procedimento que você sair do banho e secar você vai borrifar ela na orelha porque ela vai ajudar a cicatrizar ela vai limpar também e pode fazer isso de duas a três vezes no dia tá? aqui na orelha você também pode usar a pomada pra facilitar a alargar e não esquece de ficar fazendo esse movimentozinho assim quando você puder, estiver quietinha que é pra massagear e a sua orelha não ficar doendo não ficar fisgando, não ficar forçando né? porque ela dá uma pequena ressecamento ali no fato de você estar alargando a orelha depois que você começou a alargar, usou a espiral e pensou não tá bom esse tamanho que eu quero não quero alargar mais você pode parar por ali mesmo e ficar com a jóia com essa jóia em espiral que é super bonitinha ou você pode colocar a outra jóia que é o alargador de bolinha como a gente viu, né? que é o que eu uso e deixar ali e manter a higiene lavar todos os dias secar todos os dias você vai secar lá com algodão com cotonete vai lavar com água e sabão porque se você deixar muito tempo sem lavar tem gente que faz isso fica muito tempo sem lavar vai ficar um fedor horrível vai ficar sujo, vai ficar feio isso pode causar inflamação na sua pele, tá? pode sim causar inflamação pode causar casquinha pode ficar sangrando você vendo que tá sangrando um pouquinho porque tá inflamado porque não tá higienizado certo então procura fazer isso a higiene muito certa todos os dias tomou banho? lavou o cotonetezinho ou algodãozinho pra secar também tem que secar ali e não acumular aquela gordura do corpo, né? que fica e fica horrível eu vou mostrar pra vocês agora como é que é meu furo pra vocês entenderem o que eu tô falando esse é meu furo ele não é grandão, ó não ficou machucado ficou bem certinho tá vendo? bem limpinho só que ele ficou avermelhadozinho mesmo mas isso é normal, tá? então se você é mãe e tá assistindo esse vídeo seu filho quer alargar a orelha já viu que não precisa ficar tão preocupada assim mostra esse vídeo pra ele explica pra ele como é que faz com mais segurança sem essa ideia de colocar lápis na orelha colocar canudo que acha no McDonald's e outras coisas que eu já vi já vi gente colocando tanta coisa e depois fica com a orelha inflamada machucada então você que a mãe que tá vendo que o filho tá querendo alargar mostra pra ele esse vídeo pra ele fazer o procedimento da maneira certa sem risco a saúde dele bom? e você também já viu que não precisa ficar assim em pânico porque não é um lixo de certo de cabeça não é uma coisa que feita certa vai prejudicar ninguém é uma coisa super tranquila o limite do alargador vai depender muito do que o seu filho quer ele pode colocar alargadores enormes ele pode colocar até um alargador desse tamanho na orelha mas se você guiar ele conversar com ele falar que não fica legal que é melhor ficar uma coisa mais pequenininha e com o tempo se ele quiser alargar é com ele mas deixa ele fazer isso lá com 18 anos bota isso bem assim pra ele quando você tiver 18 anos você faz o que você quiser mas eu por enquanto não quero que você faça não exceda o limite sempre é bom deixar os filhos fazerem o que eles querem sem exceder o limite que ai você acaba né controlando conversando e ajudando tanto por dentro da situação é muito melhor você entrar num acordo com seu filho do que você falar que não e quando você vê ele já tá com um arrombão na orelha porque ele fez lá no tatuador tal que é do camelô aquele tatuador de camelô que você vê que fica tudo estranho tá que pegou uma navalha e deu um corte na orelha do seu filho e enfiou um pincelinho então é melhor conversar do que dá uma rebeldia ele é muito bom conversar isso com ele e se você é adolescente e tá querendo alargar a orelha e sua mãe não deixa porque acha que é gris de mágica a imagem fica pesada porque fica suja porque fica feia mostra pra ela esse vídeo que eu tenho certeza que ela vai mudar de ideia até porque eu sou mãe sou mamãe eu tenho um filho de 3 anos vocês estão escutando a vãzinha dele ai e eu não fiz nada muito exagerado não fiz nada porque era modinha eu fiz porque eu quis isso foi uma solução que eu achei por um problema que estava me deixando muito chateada e que no final eu fiquei apaixonada não alarguei mais não exagerei mais o meu limite foi esse e eu não tenho vontade de alargar mais mesmo tá então é isso se você curtiu dê o curtir dê o joinha inscreva-se aqui no canal ó você pode clicar aqui se você estiver assistindo pelo blog ou pelo Facebook ou você pode se você está no YouTube clicar aqui mesmo aqui embaixo tem um linkzinho com uma carinha escrito inscreva-se não esqueça de passar lá no meu Instagram que é arroba roqueira e validosa eu respondo todo mundo por lá eu falo com todo mundo por lá falo mesmo com todo mundo todos os dias pode ir lá que eu vou estar lá passa no blog roqueiraevalidosa.com inscreva-se lá no blog pega lá clica no botão participar desse blog porque tem muita coisa muita novidade eu falo sobre batom eu falo sobre piercing sobre cuidados com a pele eu falo sobre tudo modo alternativa tudo que eu gosto até a próxima tchau